Olá pessoal, mais um vídeo para quem gosta de ficar por dentro do que está acontecendo no mundo dos famosos. O diretor do Big Brother Brasil, Boninho, revelou que um participante da nova edição surtou e pediu para sair antes da estreia do programa. A notícia de que um participante do BBB18 surtou repercutiu nas redes sociais. No post, Boninho contou que não é a primeira vez que um participante selecionado pede para sair antes do início do BBB, mas que dois candidatos já foram selecionados para substituir o que surtou. A estreia do BBB18 está marcada para o próximo dia 22. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho